Sobre essa virada no tempo, que você já vinha alertando aí nos últimos dias, né, vai esfriar, vai cair bastante a temperatura, teve alguma mudança nessa previsão, Paulinha, bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Megali, bom dia pra todas. Não, não teve nenhuma mudança, então tudo que a gente vem falando nesses últimos dias está mantido, né, hoje a gente já tem essa frente fria avançando do sul aqui em direção a São Paulo, ela ainda não chegou de fato, não teve a virada de vento ainda, mas já tem essas instabilidades associadas a ela aqui espalhadas pelo estado, então a chuva nesse momento é mais intensa, principalmente no interior, pegando regiões mais ao centro e oeste do estado, regiões como Bauru, Marília, Assis, Dracena, Presidente Prudente, todas essas regiões já com uma chuva intensa, com muitos raios agora de manhã e aqui na Grande São Paulo a gente já tem registro de chuva também desde o comecinho do dia, né, já choveu forte em algumas áreas, aí enfraqueceu, já deu alguns raios por aqui também, né, já fez uns barulhos aí, essas trovoadas, então é assim que a gente segue hoje o dia, né, não é que fica completamente fechado, algumas regiões já até tiveram algumas aberturinhas de sol no amanhecer, mas tem essa chuva que vai acontecer em vários momentos, né, ficar indo e voltando com potencial para ser forte e com esses raios também acontecendo ao longo do dia. Só que como ainda não teve a virada de vento, hoje a temperatura ainda consegue subir um pouquinho, não tanto quanto ontem, mas a máxima ainda chega aos 27 graus aqui na capital, litoral ainda fica perto dos 30, tem muitas cidades do interior também que seguem com esse ar mais abafado hoje, mas aí amanhã, depois que a frente fria sair aqui do estado, vem a massa de ar polar, que é aquela que derruba as temperaturas, aí sim nós teremos uma mudança bem significativa das temperaturas, né, então amanhã a gente só tem máxima de 22 graus e é aquela situação em que essa temperatura vai ser registrada ali no finzinho da manhã, comecinho da tarde e depois disso a temperatura só cai. Então amanhã já vai ser um dia bem diferente, sexta, sábado e domingo com frio, tem até a diminuição da chuva para o fim de semana, mas aí as temperaturas vão ficar baixas. Então próximos dias com frio aqui em São Paulo, Sheila. Pois é, Paula, vou dizer que a gente sabia da previsão, mas acordar hoje pela manhã, ver o sol aparecendo e a chuva ao mesmo tempo foi surpreendente, por essa a gente não esperava não. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Ô Paula, recorde de frio, eu tenho ouvido falar, inclusive a nossa Mayara Bastianello cedinho, né, com a madruga e tal, e começa a mandar mensagens para a gente falando de recorde de frio em todo o país. É isso que a gente pode esperar para as pessoas, né? É, tem muitas áreas, muitas capitais aí que podem bater recorde de frio desse ano, né, então tanto em relação às temperaturas máximas, né, por exemplo, aqui na capital, a gente tem máximas aí até o fim de semana não passando muito dos 20 graus e temperaturas mínimas na casa dos 13, 14, também podendo bater recorde. Capitais do Sul também vai esfriar em Minas, no Rio de Janeiro vai cair bem a temperatura, Mato Grosso do Sul tem risco de geada também para a região sul do Brasil, principalmente os pontos mais altos, né, então é uma massa de ar polar bem expressiva, né, ela derruba a temperatura de forma bem significativa. Nesse ano, né, é uma das que mais vai provocar essa queda de temperatura, então esses próximos dias aí podem bater recorde sim em várias áreas, várias capitais, mas também muitas cidades isoladas aí por esses estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Tá bom, friaca. Tá bom, friaca.